Uma confusão próxima ao mercado municipal em Governador Valadares terminou com a apreensão de um adolescente. Segundo as informações, o parabriso e a lataria de um automóvel ficaram danificados, como a gente vê na imagem aí, né? Alessandra Garcia tem detalhes. Olha que confusão é essa, Alessandra. Eu, hein? É, Nico, confusão ali nos arredores do mercado municipal. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, encontraram o adolescente com uma pedra nas mãos. O jovem estava, assim, muito transtornado, muito agitado, agressivo, indo para cima de outras pessoas que estavam ali. Com essa pedra, esse rapaz teria ali danificado o veículo, conforme você diz, quebrado o parabriso, também amassado ali a lataria. Esse carro estava também estacionado, né? Ali nos arredores do mercado. Esse rapaz, então, né? Esse adolescente foi detido diante daquele ataque de fúria ali, detido pelos militares e foi apreendido. Na delegacia, a polícia, então, descobriu que havia contra esse adolescente um mandado de busca e apreensão. Estava em aberto aí contra esse adolescente. Nico, eu volto com você. É, tem que achar agora o motivo. Por quê, né? Essas confusões, né? E aí, é patrimônio, destruição do patrimônio de uma pessoa, né? Ah, Nicomédias, mas é melhor, se é uma pedra, é melhor que tenha acertado no carro do que na pessoa. É, é realmente, realmente, por esse lado, tem razão quem raciocina assim. Ah, mas aí, chegar jogando pedra no carro, eu, hein? E aí, tá tudo esquisito. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.